Eu sei que namorar é muito bom, mas talvez eu não esteja no momento Então por favor, respeite o papai Na moral, não quero namorar, na moral, não quero namorar Gosto de farra, ninguém me ligando pra me vigiar Na moral, não quero namorar, na moral, não quero namorar Fico pulando de um galho pro outro sem me machucar Eu posso fazer o que quero, sou eu quem tolero meu mau humor de manhã Saio e volto só quando eu quiser, não tem ninguém pra pegar no meu cão Parece mentira, mas não sinto falta de alguém me falando te amo, meu bem Mas na metade do meu celular, são esses nomes que acabam com a Camila, Mariana, Rafaela, Alessandra, Renatinha, Daniela, Adriana Claudinha, Isabela, Fabiana, Fernanda